Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Que Deus esteja com cada um de vocês, com você e sua família. Que Deus proteja vocês em qualquer lugar que vocês estiverem. Gente, as pessoas ficam camuflando as coisas e acham que vão conseguir guardar por muito tempo. Mas não conseguem não, gente. Eu estou sabendo já, por uma fonte segura, que Zezé está passando muito mal na garganta. Vocês veem que aqui ele fica parecendo pai de santo. Ele canta agachado. Então, o que acontece? Ele está tratando por fora. E está tratando nesse hospital de Barretos, trata de um hospital que ele conhece e tudo. Não está tendo paradeiro de hospital, não. Porque ele diz que é uma coisa que não precisa estar só no hospital. Tem vários procedimentos. Então, gente, a gente fica pensando. O cara já está assim, faz coisa errada, as pessoas ficam com raiva. O que acontece? O que falta para esse cara aí ser mal falado? Nada mais, né? Porque arrumou uma quenga tiazona para estragar a vida dele, da família dele. Porque não tem coisa, gente. Não tem coisa maior do que você ter uma família estruturada. Ainda mais para a pessoa que canta, que é artista, está no meio do público. Essas pessoas, elas tinham mais que saber preservar, né, gente? A família. Porque tem muitas pessoas na família que não tem nada a ver com safadeza, né, gente? Só que tem gente que não importa, não. Ele não importa, não. Ele quer e pronto, acabou. Ele vai fazer daquele jeito e tal. Ele esquece que ele é público. Ele esquece que ele é artista. Ele esquece que ele é o zolo forte dos pessoas, tudo. E esquece de tudo, né? Então, a pessoa, gente, você tem que viver mais ou menos assim, comportado. Porque tem várias pessoas inocentes, né? Tem criança, né? Tem idosos. Mas, assim, não importa com isso, não, gente. Porque para quem vai, coloca no canal do youtuber, falando de bunda, que cuida da bunda, essas coisas. Esse tipo de pessoa, ele tem vergonha, não, gente. Isso aí é capaz de tudo, pelo que eu já vi, tá? Se eu não soubesse, se eu não tivesse visto com os meus olhos, eu não acreditaria, né? Mas agora eu acredito. Engraçado. A gente não conhecia esse cara, né? Uns anos lá atrás. Agora essa tiazona, né? Entrou na vida dele pra fazer só palhaçada. Só palhaçada. É ela que tá tumultuando tudo. É ela que tá fazendo arruinar essa família, sabe? A culpa de toda destruição dessa família, de toda bagaceira dessa família, a culpa é dela, gente. Porque ela não pode, né? Ela não pode ter um minuto, né? De paz pra essa família, sabe? Ela não dá nem um minuto de paz pra essa família. Essa família já está toda, toda destruída por conta de tiazona, sabe? Graciela tiazona, né? Essa mulher já tá velha. Ela tem que tomar um juízo. Ela tem que saber onde que é o lugar dela, né? Já tem tudo que tem. Ainda quer ter um filho à força pra segurar a herança, pra brigar por metade da fazenda, metade dos bois e tudo? Fica pelejando pra criança vir por causa de dinheiro. Essa criança chegar aleijada, faltando um braço, faltando uma perna. Ou então ficar na cama ali, ó. É... Toda sem falar, sem ouvir, sem comer, sem nada. Só tomando... Só tomando... É líquido pela veia, né? Tudo. A pessoa tem que pensar que quando Deus quer, ele quer e manda. Não precisa nem você fazer força. Não. Mas ela tá se pondo acima de Deus. Ela já se pôs acima de Deus. Porque o que ela tinha que ter feito? Que Deus gostaria que ela fizesse, né? Não destruir família. Já começou errada. Ai, Glaucia, ela não tem culpa. Tem. Ela tem mais culpa do que o Zé. Por que que ela tem mais culpa do que o Zé? Porque o Zé queria. Ele gostava de trair a Zilu. Gostava de brincar por aí. Trair a Zilu. Então, boba da mulher que fosse na onda dele. Boba da mulher que fosse na onda dele. Então, o que que acontece? Quando você é uma pessoa certa, uma pessoa de Deus. Eu falo principalmente de Deus. Porque quem destrói lar não é de Deus. Então, o que que acontece? Se ela fosse uma pessoa de Deus, ela falava. Ó, sai do meu caminho. Não sou pra você não, viu? Ó, sai do meu caminho. Não quer nada de você não. Nem não quer homem casado que tem filho, não. É, dá azar na vida da gente. Entendeu? Ela podia muito bem ter largado ele pra lá e pronto. Não. Diz que tava apaixonada. Ah, tem idosa que tava apaixonada pelo dinheiro, sou. Você tem que largar dessa mania aí de ficar querendo, é, batumar a família do Zé e você sair de boa na fita. Porque você grava tudo quanto há. Você é uma bela de uma palhaça, viu? Você é uma bela de uma palhaçona. Porque você grava tudo quanto há. Nem eu que sou analfabeta, nem eu que sou pobre, eu não faço as coisas que você faz. Chegar nas casas, nos lugares, estampando comida, enfiando a mão suja nas coisas. Essa mão suja de cu azedo, sabe? Você é muita porca, você é muita, é besta. Você quer pagar o preço por estar nessa vida estragada a família? Você não sabe por que quer pagar o preço ainda não. Você não sabe porque no castigo final quem vai agir vai ser Deus. Não vai ser nós o público não. Quem vai agir vai ser Deus. Agora você fica aí forçando essa criança aí. Fica. Porque você vai passar o resto da vida sem cuidar da bunda, da cara, de tudo aí. pra cuidar de uma criança na cama que tá vegetando. Por sua culpa de novo, porque você não presta. De novo, você é a culpada de tudo.